A ponte que faz a ligação entre a Rua Itajaí e a Rua Coronel Aristiliano Ramos está com trânsito em meia pista com sentido único desde o início da tarde desta terça-feira, dia 26. O motivo é o início das obras de implantação da nova passarela de pedestres. O tráfego ficará liberado no sentido Rua Itajaí-Centro. Para quem faz o caminho inverso e segue do centro para a Rua Itajaí, a alternativa é utilizar o binário da Parole, acessando a Rua 7 de Setembro e a Rua José Kraus, chegando assim à Rua Itajaí através do Morro do Hospital. A alteração segue enquanto durarem as obras, que está prevista para ser concluída em 60 dias.